Eu sou um arco que navega Lá no meio do mar E ouço cantar da sereia Ao longe a me cativar Eu sou água da chuva Que corre em direção ao mar E encho rios e lagos E faço a semente brotar E encho rios e lagos E faço a semente brotar Eu sou o sol que clareia Do céu posso enxergar Cidades, vales e lares De lá posso te encontrar Eu sou a ave que voa Eu vou a qualquer lugar Eu canto sem me importar Se você está a escutar Eu canto sem me importar Se você está a escutar Eu sou tudo o que respira A fauna, a flora e o mar Voazes em meio ao deserto Manhã apagando o luar Pedaço de tudo que é vida Eu sou o universo a reinar Pedaço de tudo que é vida Eu sou o universo a reinar Eu sou tudo o que respira A fauna, a flora e o mar Voazes em meio ao deserto Manhã apagando o luar Pedaço de tudo que é vida Eu sou o universo a reinar Pedaço de tudo que é vida Eu sou o universo a reinar Pedaço de tudo que é vida Eu sou o universo a reinar Pedaço de tudo que é vida